Hoje a gente veio falar um pouquinho a respeito de conservação de via pública. Como todo mundo sabe, isso é uma atribuição da Prefeitura do município de Lajeado. E eu tenho algumas imagens aqui a respeito de um pavimento que estava bastante danificado. A gente pediu a correção e essa correção foi feita pela Prefeitura. É bem interessante essas imagens de como é que está ficando esse serviço, porque é preciso lembrar para você que se houver uma situação onde você perceba que é necessário esse serviço da Prefeitura, é importante comunicar, é importante ter um protocolo, é importante que você comunique à Prefeitura disso para que esse serviço seja feito. Eu quero agradecer aqui esse serviço específico que foi feito bastante recentemente, porque dá para ter uma cidade melhor. Basta a gente, todo mundo, lutar junto para que isso aconteça. E é isso aí. Tamo junto!